Você quer descobrir como se tornar um verdadeiro ímã de atrair mulheres? Então vem comigo, porque é exatamente isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E agora, sal da minha testora! Fala, Cicci aqui! Mais um vídeo que está iniciando no canal da Sé que você quer, e o canal que foi criado para ajudar você a conquistar a mulher que você simplesmente quiser. E no vídeo de hoje eu vou falar especificamente como que você possa se tornar um ímã de atrair mulheres. Até mesmo aquelas que você considera muita areia para o seu caminhão. Pois é, então se você quer descobrir todos esses truques aqui, você precisa assistir o vídeo até o final. É claro, se você usar um truque ou outro truque, você consegue já ter um resultado. Mas se você aplicar todos esses truques que eu vou falar aqui, meu amor, olha, não tem como. Não tem como, porque ela não vai conseguir realmente resistir você. Então você vai passar realmente a chamar mais atenção e atrair olhares de qualquer mulher. E é o seguinte, tá? Antes de iniciar aqui, eu quero pedir um favorzinho. Então já deixa o seu like aqui para fortalecer o crescimento do canal, assim, e hoje eu podemos trazer cada vez mais conteúdo de qualidade e cada vez mais conteúdos ainda para ajudar vocês na sua jornada em busca de se tornar um homem autoconfiante, com essa autoestima elevada, que tem o poder aí para conquistar a mulher que quiser. Não só a mulher que quiser, mas o que você simplesmente quiser na sua vida, tá? Então vem comigo que eu vou revelar para ti agora as dicas depois que você curtir aí, se inscrever, obviamente, caso você seja novo. Então agora só vem comigo porque eu vou revelar todas essas sete dicas para você se tornar um homem magnético, um homem que realmente tenha aí a capacidade de atrair as mulheres que você simplesmente quiser. Então vamos à primeira dica para você descobrir como que você pode se tornar um homem mais atraente e assim, para qualquer mulher, beleza? A primeira dica é você simplesmente ter uma barba, mas aquela barba bem feita, bem cuidada, certo? Então, inclusive, na verdade, foi feita até uma pesquisa do que as mulheres realmente mais gostam. Não digo apenas por mim, mas assim, no geral mesmo, do que nós mulheres realmente gostamos. Então foi feita essa pesquisa onde a Juju questionamos, assim, muitas mulheres aí de preferência, de gosto, o que realmente elas achavam ali atraindo de um homem. E uma dessas coisas foi a barba, assim, ter a barba bem feita. Então, olha só, invistam em uma barba. E caso você realmente seja muito novinha, ainda não tenha barba, tá tudo bem, tá? Mas caso você já tenha essa barba aí, tenha cuidados aí com a tua própria barba para você realmente chamar a atenção da gata. Porque posso dizer que nós mulheres gostamos muito de homens com barba feita. Dica número 2. Nós mulheres se sentindo extremamente atraídas por aquele cara que demonstra que está sempre buscando a melhor versão. Aquele cara que, de certa forma, ele realmente está empenhado ali, enfim, melhorar o corpo dele, realmente está buscando melhorar também não só a estética, mas a parte intelectual, que é algo muito importante, que tem um propósito, enfim, de certa forma, está correndo ali atrás para ser um homem melhor, tá? Então, assim, isso de certa forma acaba atraindo muito a nossa atenção, porque a gente gosta de homens assim. Então, busque realmente também ser um homem que está sempre aí buscando a melhor versão, beleza? Isso é algo muito importante aí para você se tornar um homem magnético, com a capacidade de atrair a mulher que você quiser. Dica número 3. Aquele homem que tem o senso de estilo, sério. Isso aqui eu já falei várias vezes, inclusive, aqui já no canal. E recomendo vocês assistirem depois aos próximos vídeos, porque tem tanto conteúdo aqui que a gente já criou para você realmente aprender a seduzir, conquistar a mulher que quiser. Recomendo vocês fazerem uma maratona de séculos sequer depois, porque, assim, um conteúdo melhor que outro, tá? Mas vamos focar aqui, tá? Então, é importante que você aprenda aí realmente a se vestir da forma correta. E, olha, você não precisa realmente gastar rios de dinheiro com roupa, tá? E também você precisa encontrar aí o estilo que você realmente se sente confortável. Mas, é claro, assim, é importante você encontrar um estilo que realmente desperte ali o seu melhor, tá? Que valorize também seus traços, o seu corpo, tá? Para poder simplesmente chamar a atenção dela. E naquele primeiro momento que você conhece uma pessoa, é aquele ditado, que é o que eu sempre falo, tá? A primeira impressão é que fica. Então, no momento que ela bate o olhar ali em você, olha, não tem como ela realmente não tirar os olhos de você. Porque ela só vai querer, caramba, nossa, quem é aquele homem ali, sabe? Ela vai querer buscar a cruz e saber quem é você. Vai ficar cochichando com as amigas, enfim, até descobrir quem é você. Então, é muito, muito importante você realmente saber se vestir da forma correta. Dica número 4 para você se tornar um ímã de atrair mulheres. Bom, é simplesmente você demonstrar que você é um homem decidido. E, olha, nós mulheres adoramos caras que têm esse poder de decisão. Porque, afinal, a gente não quer estar do lado de um bunda mole. Não sabe nem o que vai comer no café da manhã. Não sabe nem o que vai fazer no dia seguinte, etc, etc. Então, é muito importante que você demonstre isso para ela. Que você realmente é um homem decidido, sabe o que quer para a tua vida. Porque isso, certo, como acaba passando ali uma segurança. E as mulheres, realmente, né, posso falar por mim e também por outras mulheres. E a gente gosta de ter essa sensação de segurança. Então, seja um homem decidido. A dica número 5 é você simplesmente buscar a sua melhor versão, como disse também. Mas é você demonstrar que você é intelectual. E vou falar de um termo aqui que, na verdade, serve tanto para homens e mulheres. Que é o termo sápio sexual. São pessoas que elas são atraídas intelectualmente por alguém. Então, posso dizer, assim, também por mim e por muitas mulheres. Que a gente se sente muito mais, assim, atraídas por homens. Que demonstram que tem esse lado intelectual. Então, busque não apenas melhorar a estética de vocês, mas invista em conhecimento. Para demonstrar que vocês realmente são interessantes o suficiente aí. Para ela, né, poder realmente despertar algo muito maior do que, lógico, só ter uns beijinhos e tudo mais, né. Mas ter, talvez, aí um relacionamento com ela. Seis, nós mulheres se sentindo muito mais atraídas por homens. Que tem aquele senso de humor que faz a gente rir no meio da conversa. Enfim, que, de certa forma, acaba tendo aquela leve descontração ali. Até mesmo de um assunto sério, sabe? Então, é muito legal você também investir nesse tipo de qualidade aí. Porque faz com que a gente se sinta mais à vontade, mais propensa a querer desenvolver algo com vocês. E a gente se sente bastante atraída por um homem que tem essa pegada aí de senso de humor. E a última dica é você simplesmente ser um homem bem sucedido. E tem um vídeo incrível que eu falo sobre essa questão de como que você pode se tornar um homem de sucesso. O termo também, inclusive, o que é ter sucesso afinal, tá? Então, depois assiste lá que tá incrível esse vídeo. E é aquilo que eu falei, aqui no canal a gente tá preparando você pra se tornar um homem. Pra conquistar simplesmente o que você quiser. Não apenas também conquistar a mulher que você quer pra tua vida, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E caso você chegou até aqui e ainda não curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve também aqui. E deixa o comentário também aqui de algum conteúdo que você quer ver aqui no canal. E outra coisa, quero te fazer um convite também, tá? Caso você queira descobrir como que os homens estão entendendo aí o que se passa na cabeça de nós mulheres. Bom, só vem comigo porque esse segredinho eu e o Júlio revelamos no nosso curso Arte da Conquista. Então a gente revelou tudo. É uma box assim da caixa preta do que nós mulheres pensamos sobre o homem. E como que você pode conquistar a gente. Então, em vez de você ficar percorrendo aquele longo caminho, a gente te dá o caminho ali. O exato caminho pra você realmente conquistar a mulher que você quer bem direto ao ponto, tá? Como que você realmente pode chamar a atenção de qualquer mulher. Como que você pode desenvolver a sua comunicação. E até mesmo aprender a se tornar um deus do sexo. Pois é, então clica aqui no link, tá? A Arte da Conquista. E descubra como que você pode se tornar um dos nossos alunos também. E eu vejo você no próximo vídeo.